Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Jonathan e hoje dando continuidade àquela série onde a gente está abordando cada um dos nutrientes essenciais para as plantas. Vamos estar falando sobre o cloro. Antes de mais nada, gostaria de dizer também que esse é um resumo e eu deixo materiais na descrição onde você pode complementar os seus estudos e saber um pouquinho mais também sobre isso. O cloro é um dos nutrientes mais facilmente lixiviados. Então, com chuvas, por exemplo, o cloro é facilmente lixiviado e ele vai parar em lagos, vai parar em oceanos. E ele é favorecido também, ou seja, ele tem uma melhor disponibilidade para as plantas em um pH que seja um pouquinho mais alto, que é o caso também do molibdênico que a gente falou no último vídeo. Então, não se existe quase deficiência de cloro observadas a campo. É muito difícil, principalmente porque a principal fonte de potássio já vem com cloro, que é o caso do cloreto de potássio. Então, basicamente, quase todas as culturas utilizam para fazer adubação e como fonte de potássio o cloreto de potássio e também tem, então, cloro nessa composição. Então, o cloro atua na fotólise da água e, além disso, ele favorece a absorção de alguns outros nutrientes, como é o caso do zinco. Então, ele também favorece a hidratação da planta, ela fica com uma melhor turgescência, ela fica mais hidratada e ela também aguenta mais ciclos onde existe menos água, onde se tem um período de seca. Então, o cloro também tem essa função de deixar a planta com melhores níveis hídricos. Então, questão de deficiência de cloro. Em algumas plantas podem ter sintomas em folhas mais velhas, que é o caso, por exemplo, do tomateiro, do repolho, do alface, da beterraba, ou até mesmo em folhas jovens, que é o caso do milho e da abobrinha. E tem como, por característica primordial, eu vou estar botando as fotos aqui do lado para você estar observando, que ele fica com umas características de clorose e também de bronzeamento nas folhas. Então, ainda as raízes, elas crescem menos com uma deficiência de cloro, elas podem ter um crescimento diminuído, também ter ramificações laterais dessas raízes diminuída, e uma cultura que também pode sofrer mais com deficiência de cloro é o caso do coqueiro. O coqueiro, geralmente, está em regiões onde o solo é arenoso, lembrando que o cloro é um dos mais facilmente lixiviados, e o coqueiro também tem uma necessidade de cloro, porque ele também tem uma necessidade de manter hidratação. Então, se tiver uma deficiência grave, com problema de cloro em coqueiro especificamente, isso pode levar, inclusive, à morte das plantas. Mas, como eu falei aqui, a deficiência de cloro quase não é observada a campo, é raramente observada, em casos específicos como o do coqueiro, se tem que ter uma observância um pouco maior quanto a esse nutriente. E a principal fonte de cloro é, como eu já disse, o cloreto de potássio. Basicamente, eles utilizam esse nutriente que já serve, então, para suprir as plantas, tanto com potássio como também com cloro. Então, gostaria de agradecer você que assistiu esse vídeo. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixe o seu like, confere os materiais na descrição para você se aprofundar mais, para você ficar sabendo mais sobre isso. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.